A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Luz possui quais joias raras, fundamento verdadeiro. A igreja já vos celebra como esposa do Senhor. Vossa voz a trouxe a vida, vosso sangue a consagrou. Quando os tempos terminarem, e o juiz vier julgar, Sobre os tronos gloriosos, haveréis de vos sentar. Sem cessar a vossa prece, nos dê força e proteção. Das sementes que espalhastes, brote a flor e nasça o grão. Glória a Cristo que de vós, Vês do Pai os enviados, E vos deu o Seu Espírito, por quem fostes consagrados. Em toda a terra se espalha o seu anúncio, E sua voz pelos confins do Universo. Os céus proclamam a glória do Senhor, E o firmamento a obra de Suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, A noite a noite publica esta notícia. Não são discursos, nem frases ou palavras, Nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, Chega aos confins do Universo a sua voz. Armou no alto uma tenda para o som, Ele vai traçando o seu rastro luminoso, Até que possa chegar ao outro extremo, E nada pode fugir ao seu calor. Demos glória a Deus Pai onipotente, E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso, E ao Espírito que habita em nosso peito, Pelos séculos dos séculos. Amém. Em toda a terra se espalha o seu anúncio, E sua voz pelos confins do Universo. Proclamarão as obras de Deus, E entenderão seus grandes prodígios. Oh Deus, ouvi a minha voz, o meu lamento, Salvai minha vida do inimigo a terra a dor, Protegei-me das intrigas dos perversos, E do tumulto dos obreiros da maldade. Eles afiam suas línguas como espadas, Lançam palavras venenosas como flechas, Para ferir os inocentes às ocultas, E atingi-los de repente sem temor. Uns aos outros se encorajam para o mal, E combinam as ocultas traiçoeiros, Onde pôr as armadilhas preparadas, Comentando entre si quem nos verá. Eles tramam e desfazam os seus crimes, É um abismo o coração de cada homem. Deus, porém, os ferirá com suas flechas, E cairão todos feridos de repente. Sua língua os levará à perdição, E quem os vir meneará sua cabeça, Com temor proclamará a ação de Deus, E tirará uma lição de sua obra. O homem justo há de alegrar-se no Senhor, E junto dele encontrará o seu refúgio, E os direto coração triunfalam. Glória ao Pai, ao Filho, E ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Proclamarão as obras de Deus, E entenderão seus grandes prodígios. Amém. A justiça do Senhor Anunciaram A justiça do Senhor Todos os povos podem ver a sua glória Deus é Rei, exulte a terra de alegria E as ilhas numerosas rejubilem Treva e nuvem, o rodeiam no seu trono Que se apoia na justiça e no direito Vai um fogo caminhando à sua frente E devora ao redor seus inimigos Seus relâmpagos clareiam toda a terra Toda a terra ao contemplá-los estremece As montanhas se derretem como cera Ante a face do Senhor de toda a terra E assim proclama ao céu sua justiça Todos os povos podem ver a sua glória Os que adoram as estátuas se envergonhem E os que põem a sua glória nos seus ídolos Aos pés de Deus vem-se prostrar todos os deuses Seão escuta transbordante de alegria E exultem as cidades de Judá Porque são justos, ó Senhor, vossos juízos Porque vós sois o Altíssimo Senhor Muito acima do universo que criastes E de muitos superais todos os deuses O Senhor ama os que detestam a maldade Ele protege seus fiéis e suas vidas E da mão dos pecadores os liberta Uma luz já se levanta para os justos E alegria para os retos corações Homens justos, alegrai-vos no Senhor Celebrai e bendizei seu santo nome Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre, amém Anunciarão a justiça do Senhor Anunciarão a justiça do Senhor Da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos A pregação a respeito da cruz é uma insensatez para os que se perdem Mas para os que se salvam, para nós, ela é poder de Deus O efeito está escrito Destruirei a sabedoria dos sábios e frustrarei a perspicácia dos inteligentes Onde está o sábio? Onde o mestre da lei? Onde o questionador deste mundo? Acaso Deus não mostrou a insensatez da sabedoria do mundo? De fato, na manifestação da sabedoria de Deus, o mundo não chegou a conhecer Deus por meio da sabedoria Por isso, Deus ouve por bem salvar os que creem por meio da insensatez da pregação Os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria Nós, porém, pregamos Cristo crucificado Escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos Este Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens E o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens Irmãos, considerai vós mesmos como fossem chamados por Deus Pois entre vós não há muitos sábios de sabedoria humana Nem muitos poderosos, nem muitos nobres Na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido Para assim confundir os sábios Deus escolheu o que o mundo considera como fraco Para assim confundir o que é forte Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado O que não tem nenhuma serventia Para assim mostrar a inutilidade do que é considerado importante Para que ninguém possa gloriar-se diante dele É graças a ele que vós estáis em Cristo Jesus O qual se tornou para nós, da parte de Deus Sabedoria, justiça, santificação e libertação Para que, como está escrito Quem se gloria, glorie-se no Senhor Irmãos, quando fui a vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus Não recorri a uma linguagem elevada Ou ao prestígio da sabedoria humana Pois entre vós não julguei saber coisa alguma A não ser Jesus Cristo e este crucificado Aliás, eu estive junto de vós com fraqueza e receio E muito tremor Também a minha palavra e a minha pregação Não tinham nada dos discursos persuasivos da sabedoria Mas era uma demonstração do poder do Espírito Para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus E não na sabedoria dos homens Junto ao mar da Galileia Jesus viu Andréia Jesus viu André e Pedro A lançar a rede ao mar Chamou-os e lhes disse Vinde comigo E pescadores de homens os farei Eles eram pescadores E lhe disse o Senhor Vinde comigo E pescadores de homens os farei Vinde comigo E pescadores de homens os farei Das homenias sobre o Evangelho de João De São João Crisóstomo, o Bispo André, tendo permanecido com Jesus E aprendido com ele muitas coisas Não escondeu tesouro só para si Mas correu depressa à procura de seu irmão Para fazê-lo participar da sua sabedoria Repara o que ele disse Encontramos o Messias Que quer dizer Cristo Vede como logo revela o que aprender em pouco tempo Demonstra assim o valor do mestre que o persuadira Bem como a aplicação e o zelo Daqueles que desde o princípio já estavam atentos Esta expressão, com efeito É de quem deseja intensamente a sua vinda Espera aquele que deveria vir do céu Exulta de alegria quando ele se manifestou E se apresta em comunicar aos outros a grande notícia Repara também a docilidade e a prontidão de espírito de Pedro Acorre imediatamente E conduziu-o a Jesus Afirma o Evangelho Mas ninguém condene a facilidade com que Não sem muita reflexão Aceitou a notícia É provável que o irmão lhe tenha falado Pormenorizadamente mais coisas Na verdade, os evangelistas sempre narram muitas coisas Resumidamente Por razões de brevidade Aliás, não afirma que acreditou logo Mas e conduziu-o a Jesus E a ele o confiou para que aprendesse com Jesus todas as coisas Estava ali também Outro discípulo que viera com os mesmos sentimentos Se João Batista, quando afirma Eis o Cordeiro e batiza no Espírito Santo Deixou mais clara sobre esta questão A doutrina que seria dada pelo Cristo Muito mais fez André Pois, não se julgando capaz de explicar tudo Conduziu o irmão à própria fonte da luz Tão contente e pressuroso Que não duvidou sequer o momento Ao chamado do Senhor Santo André deixou as redes Com as quais ganhava a vida E seguiu a quem nos dá De presente a vida eterna Foi ele que aceitou o martírio Por amor do Senhor e do Evangelho E seguiu a quem nos dá De presente a vida eterna A voz, ó Deus, louvamos A voz, Senhor, cantamos Anjos A voz, ó Deus, eterno Pai Adora toda a terra A voz, ó Deus, eterno Pai A voz, cantamos, anjos O Senhor, cantamos, anjos Os céus e seus poderes Sois santos Santo 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 o Senhor Santo Deus do Universo Proclamam Proclamam céus e terra, a vossa imensa glória, a vossa celebra o coro glorioso dos apóstolos. Vos louva dos profetas, a nobre multidão, e o luminoso exército dos vossos santos martiriz. A voz por toda a terra, proclama a Santa Igreja. Ó Pai onipotente, dimensa majestade. E adora juntamente o vosso Filho único. Deus vivo e verdadeiro, e ao vosso Santo Espírito. Ó Cristo, Rei da glória, do Pai eterno Filho. Nasceste de uma Virgem, a fim de nos salvar. Sofrendo vós a morte, na morte triunfastes. Abrindo aos que têm fé, nos céus o reino eterno. Sentasteis à direita, de Deus do Pai e da glória. Nós cremos que, de novo, vireis como juiz. Portanto, vos pedimos, salvai os vossos servos. Que vós, Senhor, remistes, com sangue precioso. Senhor. Fazei-nos ser contados. Senhor, vos suplicamos. Em meio a vossos santos. Na vossa eterna glória Oremos Nós vos suplicamos, ó Deus onipotente, que o apóstolo Santo André, pregador do Evangelho e pastor da vossa igreja, não cesse no céu de interceder por nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.